Continuam sendo investigadas as causas de um incêndio numa casa na cidade de Caratinga. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar o fogo. Eu volto a conversar sobre esse caso com o repórter Ivan Duarte. Ivan. Pois é, Saulo. A maneira como este incêndio começou ainda é um mistério. O que a gente sabe é que as chamas atingiram alguns cômodos da casa, por exemplo, o quarto, a sala e parte da copa. O Corpo de Bombeiros levou cerca de 15 minutos para conter o fogo. Saulo, quando os bombeiros chegaram nesta residência, as duas pessoas que moram lá, uma já havia saído e a outra que estava lá foi retirada por vizinhos. Ela estava dentro do imóvel. A parte boa, então, nessa história toda é que não houve feridos, mas a causa do incêndio ainda está sendo apurada. Segundo um bombeiro militar, a estrutura do imóvel acabou danificada por causa das chamas. Por isso, a Defesa Civil foi acionada, fez todo aquele procedimento de praxe, de isolar a área e tal, para não correr o risco desta casa, quem sabe, desabar e causar um dano ainda maior. Saulo, a Defesa Civil vai orientar esses moradores até que a estrutura da casa seja reavaliada e aí a Defesa Civil vai poder dizer se as pessoas podem ou não voltar para dentro desta casa depois deste incêndio. Como eu disse, a parte boa é que não houve feridos neste caso. Eu volto com você aí no estúdio, Saulo. Pois é, Ivan, apenas prejuízo os materiais, mas não deixa de ser triste para essa família aí. Obrigado, Ivan, pelas suas informações aqui no Balanço Geral.